Olá turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane, hoje nós teremos aula de história, então vamos lá. Segunda série, capítulo 3, aula 4, história. Tema de hoje, segundo reinado, Dom Pedro II, tá? Ele foi o segundo imperador do Brasil e foi o último. Seu reinado durou 58 anos, tá? Ele nasceu em 1825 e morreu em 1891. Ao assumir o trono, tá? Em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II escolheu para seu primeiro ministério um gabinete formado por uma maioria de políticos do Partido Liberal, que haviam lutado pela antecipação da sua maioridade. Como participavam desse ministério os irmãos Andrada e os irmãos Cavalcante, esse ministério ficou conhecido como o Ministério dos Irmãos. Por quê, pessoal? Porque enquanto o Pedro de Alcântara era menor de idade, o país ficou na mão de dois partidos, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador, né? Ora o Partido Liberal estava no poder, ora o Partido Conservador estava no poder, tá? Foi o período de regências, ok? Bom, esses políticos, né? Do Partido Liberal fizeram uma campanha, né? Promoveram a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então, ele assume o trono com 14 anos de idade. Em gratidão, ele, né? Como ele foi grato, né? Quis ser grato a esses políticos, ele montou esse ministério, chamado Ministério dos Irmãos. Bom, Dom Pedro II herdou um império quase desintegrado, né? Totalmente desestruturado, desorganizado, com várias rebeliões, né? Nas províncias. E ele tenta organizar a situação do país, tá? Mas ele não consegue. Pra piorar a situação, o país se envolve em três guerras, tá? Vamos lá, vamos entender. Bom, Dom Pedro II herdou um império quase desintegrado, como eu já acabei de falar. Durante seu reinado, o Brasil se envolveu em três guerras internacionais. Guerra do Prata, 1851. Argentina e Brasil disputavam a supremacia na região do Rio da Prata. No fim da guerra, o Brasil conseguiu a supremacia na região do Prata, tá? Guerra do Uruguai. Ela foi de 1864 a 1865. Essa guerra ocorreu devido a conflitos na fronteira entre o Rio Grande do Sul, tá? E o Uruguai. Conflitos entre gaúchos, tá? E uruguaios. As tropas brasileiras atacaram o Uruguai. Essa guerra levou a outra guerra, a famosa Guerra do Paraguai, tá? Que foi de 1865 a 1870, que terminou com a derrota do Paraguai. Morreram em torno de 50 mil brasileiros, tá? E do lado paraguaio, houve uma redução de 67% da população, tá? Então morreu muita gente. E quais foram as consequências dessas guerras para o Brasil? Vamos lá. As guerras aumentaram o descontentamento da sociedade brasileira, tá? Houve um aumento da dívida externa brasileira. Crise econômica, economia brasileira extremamente abalada em razão com os gastos com as guerras. O Brasil passa a depender economicamente da Inglaterra, contraindo empréstimos. Bom, o Brasil já tinha várias dívidas, né? Com a Inglaterra. A Inglaterra já tinha feito vários favores ao Brasil, né? Como a proteção, a família real portuguesa, né? Durante a fuga, em 1808, né? Que eles vieram para o Brasil. E aí, a escolta inglesa protegeu a família real portuguesa, né? Contra os ataques de Napoleão. Chegando aqui, eles impuseram uma série de normas, né? Uma série de condições. Então, fazia muito tempo que a monarquia devia favores à Inglaterra. E aí, depois que o Brasil se envolveu nessas guerras no segundo reinado, passou a contrair empréstimos, né? Com a Inglaterra. E aí, o Brasil se viu na mão da Inglaterra. Vamos entender mais adiante, tá? Então, vamos lá. Bom, fortalecimento do exército como instituição, tá? Por quê? Porque antes da Guerra do Paraguai, o exército, ele não tinha tanta importância, né? Porque a monarquia, o império, tinha a guarda nacional, que cumpria muito bem o seu papel. Depois da Guerra do Paraguai, o exército se fortalece como instituição, tá? Depois da Guerra, o exército se fortaleceu e passou a desempenhar o papel político. Prestem atenção aí, pessoal, tá? E a maioria dos soldados que participaram da Guerra do Paraguai eram escravizados, brancos, pobres, tá? Pessoas que não tinham nada. Constituíram o exército brasileiro na Guerra do Paraguai. E aí, pessoal, depois da Guerra, como o exército se fortaleceu, né? E a monarquia foi ficando mal vista, né? Porque, depois dessas guerras, o Brasil mergulhou numa crise econômica muito grande, né? Dependendo financeiramente da Inglaterra. Aí, o que que acontece? O exército demonstrou simpatia pela causa republicana e posicionou-se contra a escravidão no Brasil. Olha só, vamos ligar os patos, tá? Isso se explica, de certa forma, porque a maior parte das tropas brasileiras era composta de escravizados e homens livres e pobres. Vocês estão entendendo como é que é o processo histórico, né? Após a Guerra do Paraguai, o Brasil mergulha numa crise, né? A maioria dos soldados eram de escravizados e homens pobres e livres, né? O exército passa a se fortalecer, né? Após a guerra, o exército se torna uma instituição com força política dentro do país. E aí, o exército passa a apoiar os republicanos e os abolicionistas também, né? Começa a apoiar a causa abolicionista, tá? Então, todos esses elementos abrem um caminho para o quê? Para a república, tá? Para a república. Prestem atenção. Política externa. A Inglaterra tinha interesse em acabar com a escravidão. Após a abolição da escravidão, em 1888, os grandes latifundiários deixaram de apoiar o império. Assim, o movimento abolicionista tomou força, em 1889. Assim, a monarquia caiu e foi implantada a república. Veja bem. No quesito política externa, por que a Inglaterra tinha interesse em acabar com a escravidão? Porque a Inglaterra, ela queria ampliar o seu mercado externo consumidor. Tá, pessoal? Escravo, escravizado, não ganhava salário, portanto, não consumia. Acabando com a escravidão, os assalariados seriam colocados ali para consumir os produtos da Inglaterra. Bom, aos poucos, o Brasil foi tentando conciliar escravos com imigrantes europeus assalariados. Só que isso, no começo, não deu muito certo, não, porque os imigrantes chegavam aqui e contraíam mais dívidas, tá? Então, esse paralelo não deu muito certo, não. Tá? A Inglaterra, ela queria acabar de vez com a escravidão, tá? Para ampliar o seu mercado consumidor dos seus produtos industrializados, tá? Porque nós sabemos que a Inglaterra é o berço, né, da revolução industrial. Tá, pessoal? Então, prestem atenção. Conjugado com esse elemento, né, nós temos a questão dos grandes latifundiários, tá? Veja bem, quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, pela Princesa Isabel, ela não assinou de livre e espontânea vontade, tá? Ela assinou de livre e espontânea opressão, porque a Inglaterra estava pressionando a monarquia a acabar com a escravidão. Mas, a monarquia sabia que, no mesmo instante em que a escravidão fosse abolida, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, deixariam de apoiar a monarquia, deixariam de sustentar a monarquia. E, realmente, foi o que aconteceu. Os grandes fazendeiros se sentiram lesados, tá, pessoal? Porque o escravizado, para o fazendeiro, era uma propriedade, né? E, com essa intervenção, eles se sentiram prejudicados financeiramente. E se sentiram abandonados pela monarquia. Então, eles deixaram de apoiar a monarquia, tá? E os grandes fazendeiros passaram para o lado do exército, tá? Dos militares e dos republicanos. Vocês estão entendendo? Então, a monarquia se viu pressionada pela Inglaterra, sem saída, teve que assinar a Lei Áurea, tá? Os grandes latifundiários que sustentavam a monarquia, deixaram de apoiar a monarquia porque se sentiram lesados financeiramente, tá? E desmoralizados. E aí, deixaram de apoiar a monarquia para apoiar os republicanos. E aí, pessoal, prestem atenção. A abolição da escravidão em 1888, tá? E a implantação da república em 1889. Então, a princesa Isabel, ela não fez nada porque ela quis fazer, porque ela era boa. Não, pessoal. Existiam fatores econômicos, políticos e sociais por trás da assinatura da Lei Áurea. Tá? Então, eu quero que vocês entendam muito bem essa questão, tá? Não vamos romantizar a história, tá? D. Pedro II, ele foi um bom imperador? Acredito que sim. Mas existiam fatores externos e internos, tá? Que inviabilizou a manutenção da monarquia. Tá, pessoal? E esses fatores devem ser analisados um a um. E eles estão interligados, tá? Então, eu peço a vocês, como a atividade devolutiva de hoje, o seguinte. AD4, capítulo 3, aula 4, história, segunda série. Responda. Explique por que a monarquia caiu. Tá? Então, se vocês assistirem essa videoaula na íntegra, tá? Estudarem a apostila. Se vocês estudarem a apostila, fizerem uma pesquisa, vocês vão ter uma base muito boa para responder essa questão. Só a videoaula, assistindo a videoaula, vocês já conseguem responder essa questão. Tá, pessoal? Não é uma questão difícil. É questão de vocês prestarem atenção na aula, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Tá? Não tem problema. Pode perguntar. Vou tentar responder o mais rápido possível. Com relação aos exercícios, tá? Vamos lá. Exercícios diversos. Número 6, página 23. Questões 5, 6 e 7. Tá, pessoal? Então, na aula de hoje, eu enfatizei o seguinte. O processo histórico no segundo reinado, tá? Porque a monarquia caiu. E por que foi implantada a república, tá, pessoal? Por quê? Porque o Brasil se envolveu em três guerras. Após essas três guerras, o Brasil entrou numa crise econômica muito forte. Contraiu dívidas, né? Pegou o dinheiro emprestado com a Inglaterra. Ficou na mão da Inglaterra. A Inglaterra passou a fazer exigências, tá? E qual era a maior exigência da Inglaterra? Eu quero que vocês acabem com a escravidão. Nós precisamos de mercado consumidor para os nossos produtos industrializados, tá? Então, houve uma pressão externa muito grande para acabar com a abolição. Nisso, os grandes fazendeiros se sentiram lesados, deixaram de apoiar a monarquia e foram apoiar os republicanos e os militares. E após a guerra do Paraguai, os militares se fortaleceram enquanto instituição política, tá, pessoal? Então, está tudo interligado, é tudo um processo histórico. E aí, a monarquia ruiu. Ok? Qualquer dúvida, estarei aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui, deixando um forte abraço a todos, tá? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula.